Projeto Rehabilitação Estrada Direção Dailari, Baile Milari e Suco Tecnomata Laga, município de Balcau, atingiona por cento, Sanulo Ressentolo. Enzineiro, companheira Rose, constrecia um pessoal limitado. Arlindo Matheus Freitas confirma. A Rehabilitação Estrada Direção Dailari, Toaile Milari e a área Tecnomata, a rua implementa e o Fulanzaneiro, Tinarinho Ruaro, Nuno Ressentolo. Também foi atingido por cento, Sanulo Ressentolo. Arlindo Matheus Freitas manifesta, companheira Garante-se finaliza a obra, qualidade e a turma pelo uso a longo prazo. Arlindo Matheus Freitas manifesta, consente cada obra. A Rehabilitação Estrada Direção Dailari, Baile Milari e Suco Tecnomata, companheira Rose, Magakai. Arlindo Matheus Freitas manifesta, companheira Cairo, Sardono Ressentolo, Sanulo Ressentolo, Sanulo Ressentolo, Anteira Ambilan, Sanulo Ressentolo. Estrada em direção da Elari Tecnomata, Laga, Tô, Darená, Fasco, Afasco, Posto Administrativo, Quelecai, Ramoto, Kilometro, Rua Nulo, Racim. No Dadaone, Companhia Rose, Reabilitação, Rua Nulo, Racim. Orçamento para o projeto de reabilitação de estrada Kilometro, Racim, Romontante, Ossan Dolar, Americano, Rihon, Atos Lima, Racim. No Tuir Plano se finaliza em Fulanzaneiro, Tinarijon, Rua Nulo, Racim, Rat. Rússi Baukau, Pedro Almeida, RTL.